Oi gente, tudo bem? Estamos começando um programa em discussão, uma edição totalmente especial para a gente falar de um tema bastante recorrente, infelizmente, que é a violência contra as mulheres. Vamos falar sobre a bancada feminina, procuradoria, observatório da mulher, que são setores aqui da Assembleia Legislativa e que trabalham bastante para ajudar as mulheres aqui em Santa Catarina. Temos muito o que conversar, os homens também vão opinar que são os deputados homens. O que eles têm a ver com isso? Tem muito a ver também, eles vão falar. Eu vou apresentar agora as nossas convidadas, as deputadas, Luciane Carminati, obrigada por participar. Muito bom, mais uma vez aqui. Deputada Marlene, obrigada. Também é um prazer estar mais uma vez aqui conversando sobre esse tema tão importante. Deputada Paulinha, de novo, né? Estou bem feliz que a gente juntou esse trio. Uma pena que a Ada não está presencialmente com a gente, mas está em espírito e coração com certeza para falar de um tema tão importante para a gente. Então, a deputada Ada, já queria avisar para vocês, ela gravou um vídeo, daqui a pouquinho a gente vai colocar aí para ela dar a opinião dela e falar também da importância desses 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Eu queria começar falando de uns números que a gente tem. Esse ano baixou um pouquinho. Por exemplo, o feminicídio em Santa Catarina, entre janeiro e outubro deste ano, 45 registrados. O ano passado, 55. Quer dizer, tivemos uma diminuição. A mesma coisa nas medidas protetivas requeridas em 2022. Esse ano, 19.022 medidas. O ano passado, 19.702. Então, claro que muita coisa precisa ser feita, né? Mas já temos os números mais baixos. Deputada Luciane, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Embora que esses números, eles... O ano passado a gente teve 12 meses de análise e esse ano ainda nós... Os últimos dados são até o final de outubro. Então, nós não temos ainda novembro e dezembro. E pelos dados recentes de feminicídio, eu acredito que deve dar muito parecido, infelizmente. As medidas protetivas continuam altas, né? Eu acho que os números, eles revelam duas situações. Uma, que a violência continua. E a outra é que as denúncias estão acontecendo. E isso é positivo. Mas a gente se choca porque nós não estamos vendo os números diminuírem. E nesse sentido, acho que todas as ações que nós fazemos, e aqui a Assembleia, eu acho que ela é pioneira e ela é exemplo para o país, porque o que nós construímos de ferramentas aqui, tanto para termos os dados apresentados, a análise desses dados e ações mais efetivas em rede, penso que nós estamos trabalhando e estamos enfrentando esse debate. Ou seja, não é negando a violência, não é silenciando, não é jogando embaixo do tapete que ela vai deixar de existir. A gente precisa mostrar, a gente precisa fazer com que a sociedade cada vez se indigne mais com isso. E a gente precisa se perguntar, os homens têm que se perguntar o que estão efetivamente fazendo. As escolas têm que se perguntar, os gestores públicos têm que se perguntar. Ou seja, todos nós, poderes instituídos, sociedade civil, precisam se perguntar sobre esse fenômeno da violência, de uma violência patriarcal, cultural, que vem de geração em geração. Então, não é uma tarefa para nós mulheres só, não é uma tarefa que tem que cair sobre a responsabilidade das deputadas. Porque, veja bem, quem faz a violência é que deveria ser mais responsabilizado do que nós. Mas nós estamos aqui dando voz e construindo, a partir do nosso papel, do nosso lugar de fala e da nossa responsabilidade, ações e mecanismos para enfrentar essa violência. E, quiçá, a gente consiga diminuir, ter uma vida plena, homens e mulheres. Bom, deputada Marlene, queria que a senhora também falasse sobre essa questão dos números, mas também falar um pouquinho sobre a bancada feminina. Porque o cidadão que está em casa, as mulheres de casa, os próprios homens, quem acompanha a Assembleia Legislativa, talvez não conheça muito bem qual é o trabalho da bancada. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também. Eu acho que, acima de tudo, eu sempre falo, a gente conversa muito entre a gente, eu tenho muito orgulho da bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa. Eu acho que nós conseguimos nos unir com diferentes partidos, cada uma de nós é de um partido diferente, e isso não atrapalhou em nada o nosso trabalho enquanto bancada feminina, defendendo os direitos das mulheres, trabalhando para que eles sejam cumpridos, trabalhando para o fortalecimento da rede de proteção, as mulheres vítimas de violência, colocando a Assembleia como um ator, de fato, quer seja na formalização, na aprovação do observatório, que é um órgão extremamente importante, que hoje compila todas as informações, deputada Luciane, de todas as informações a respeito dos indicadores de violência, dos projetos ou das leis, dos programas, da estrutura da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, enfim, todas as informações compiladas num único local. Isso é muito importante para os gestores, para eles buscarem informações, para subsidiar, por exemplo, políticas públicas. Então, a Procuradoria da Mulher é mais uma ferramenta, eu gostaria muito, e todas nós, gostaríamos de não precisar trabalhar para termos uma Procuradoria da Mulher, mas a gente precisa, porque todas as ferramentas que a gente tiver à disposição precisam ser utilizadas, porque é inconcebível, você falava dos números antes. Eu acho que se tiver uma mulher vítima de feminicídio, já é um absurdo, porque não tem cabimento, não tem lógica, não tem sentido, não tem nada. Então, eu acho que, assim, qualquer coisa que a gente faça, e aí, nesse sentido, nós trabalhamos muito, e eu hoje, saindo desse mandato, saio feliz com a sensação de dever cumprido, no sentido de lutar em conjunto, de unir esforços e trabalhar para que a gente conscientize a sociedade desse problema, e a gente conscientize os homens da importância da participação deles na construção de caminhos, na construção de soluções para esse problema, que é, que destrói famílias, não é só a mulher que morre. Quando morre uma mulher, normalmente esse homem, ou ele se mata, ou ele vai preso, e aí essas crianças ficam órfãs, porque não tem, né, ficam sem a mãe, ficam sem o pai, ficam sem a estrutura familiar, ou mesmo quando não tem filhos envolvidos, ainda assim, tem uma mãe, tem um pai, tem um pai, tem um irmão, tem uma família que perde alguém. Então, assim, desestrutura a sociedade como um todo. Além disso, tem o custo financeiro disso, que é altíssimo também. O custo do judiciário, o custo dos programas que precisam ser feitos, o nosso tempo que a gente precisa estar aqui discutindo, formas de amenizar, de reduzir esses números. Então, acho que assim, a bancada feminina, eu acho que é histórico o que nós fizemos aqui, trabalhar em conjunto para encontrar caminhos, encontrar solução, eu não sei, mas encontrar caminhos para que todo mundo converse e as instituições entendam que tem que trabalhar em conjunto. Não pode ser uma instituição achando que ela faz o trabalho e aí a outra não pode interferir. Não, a gente tem que trabalhar juntos. E acho que isso, eu saio muito feliz porque acho que a gente conseguiu construir um caminho. Agora, quem vier vai continuar esse caminho para melhorar essa situação. Deputada Paulinha, infelizmente a gente ainda tem poucas mulheres aqui na Assembleia Legislativa, lutando por isso também. Queria que a senhora falasse, a deputada Marlene falou de construindo um caminho, procurando ações. Que caminhos são esses? Que ações são essas para que a gente busque melhorar um pouquinho essa situação? Obrigada por ter vindo. Mulher, eu sou obrigada a me queixar, porque pelo menos antes a gente ainda tinha, nós éramos em quatro e tivemos cinco com a presença da Dirce em algum momento. Esse ano a Ada e a Marlene foram para uma disputa de federal e não elegeu mais nenhuma, eu e a Luciane. Porque a gente tem uma outra parlamentar, mas evidentemente ela faz questão de reiterar que está fora da bancada feminina. Então, em primeiro lugar, dizendo que a sociedade não é possível, vocês não podem fazer isso com a gente, vocês não podem nos empurrar lá. Nós temos um plenário de 38 homens e duas mulheres em Santa Catarina, com um Estado que tem nome de mulher e majoritariamente o eleitorado é feminino. Onde é que as mulheres estão se vendo nesse lugar que não se sentem representadas por outras? E não venham me dizer que a falta de candidaturas mulheres, porque o que a gente mais tinha nessa eleição era a candidata bacana para votar a deputada estadual. Não faltou em nenhuma sigla em nenhum partido. Nós fizemos um trabalho duro aqui esses anos. Nós empoderamos mulheres, nós atendemos vereadoras, prefeitas, nós, inclusive, avançamos nas procuradorias nos municípios. E aí eu quero dizer, eu me regogizo, me felicito, como diz a Marlene, pelo trabalho que a gente conseguiu construir, nós juntas, esses anos, porque a gente tirou do papel pautas adormecidas, como a própria procuradoria, o observatório, que foram erguidos lá atrás pela deputada Ana Paula Lima, que ajudou, junto com a Lu na época, na construção. E isso foi importante, porque nós éramos cinco a falar no ouvido dos colegas. Eu vou dizer para vocês assim, a questão da mulher, ela é... Ninguém nesse plenário se posiciona contra ela, contra as causas da mulher, da violência contra a mulher, porque é politicamente correto amparar. Mas não é exatamente de coração. Nós estamos vivendo um tempo de naturalização da violência. Você assiste, não faz muitos dias. Tem poucos dias, eu acho que não tem nem 30 dias, né, gurias? Nós tivemos duas mulheres assassinadas. Esse mês, né? Foi esse mês. Que passou na televisão, eu chego a ficar arrepiada toda, porque isso me dói a minha alma de mulher. Eu sofri violência durante 15 longos e ininterruptos anos. Eu já falei num programa sobre isso aqui. E eu vou dizer para vocês, é muito difícil para a mulher, é muito difícil. A mulher, ela não consegue... Assim, eu acho que essas mulheres que chegam a denunciar, a pedir a medida protetiva, elas são muito corajosas. Porque é muito difícil a mulher, quando ela está no auge, no centro da violência, ela conseguir dar esse passo. Entende? E eu, francamente, o que eu acho é que... Eu só acredito numa coisa. Numa coisa só. Eu só acredito na educação. Eu só acredito na educação que a gente, lá nessa criancinha de 3, 4 anos, a gente possa cultivar um novo modelo de relacionamento entre homens e mulheres, porque é um negócio muito louco isso aí. O filho, a criança, a menina, a menina que vê a mãe sendo humilhada, massacrada pelo pai, mesmo que não na violência física, mesmo que não seja na porrada, mas que ela vê a mãe submissa a vida inteira, quando ela fica uma mulher adulta, ela não consegue, gente. É por isso que a gente fala que o machismo é estrutural. E aí, se ela dá o azar de pegar um violento, pronto, ela está lascada. Ela vai apanhar quieta, porque ela viu a mãe ser submissa a vida inteira dentro do lar, da forma mais delicada, mais sutil, mas é essa a nossa história. E a gente tem que falar sobre essa história com as pessoas. Entende? Eu disse para as gurias, eu fico puta quando a gente vai fazer a sessão solene. Eu não vou mais sessão solene, não me chame no 8 de março, porque a gente faz sessão solene do dia da mulher, só vem mulher. A gente tem a luta coberta de razão. A pauta é de homens e mulheres. Nós temos que discutir com todo mundo ao redor dessa mesa e dar responsabilidade a quem tem. Deputadas, queria que vocês falassem um pouquinho ou que as pessoas não conhecem, algumas, né? O que é o Observatório da Mulher? O que é a Procuradoria? Que trabalho é realizado? Queria começar pela senhora, deputada Luciane. Tá bom. Então, o Observatório foi criado através de uma lei em 2015, mas ele não saiu da gaveta, né? Nós conseguimos tirar da gaveta, um ano e meio atrás, esse projeto de lei que se tornou lei da deputada Ana Paula Lima, como já foi citado, né? Nossa colega deputada estadual. E ele se constitui num banco de dados. Então, qual é o primeiro desafio que a gente tem? Nós, quem já trabalhou na administração pública, quem já foi gestora, que nós três já fomos, a primeira questão que existe para você constituir um programa, uma política pública, é você ter um diagnóstico. Você tem que conhecer a realidade, você tem que ter dados oficiais e você precisa fazer análise sobre essa realidade. Porque aí você atinge o objetivo de mudar e ter um outro resultado. Qual era a situação que a gente tinha aqui no Estado antes do Observatório? Cada secretaria, cada instituição, então o Ministério Público, o Governo do Estado, a Assembleia e a Embusca, Ministério Público, TJ, perdão, TJ, cada um tinha os seus dados. Mas eles não dialogavam com ninguém e ficava cada um na sua tabulação de dados. Com o Observatório, a primeira coisa que a gente fez foi criar um comitê gestor. Porque para você enfrentar a violência, você tem que colocar todo mundo que tem cada um uma responsabilidade, seja o Executivo com relação a programas, ações na assistência, na saúde, na educação, na segurança pública, temos as DPCAMs, toda a proteção à mulher. Mas aí, nós aqui no âmbito da Assembleia, a legislação, o Tribunal de Justiça, quando uma mulher requer uma medida protetiva, ele tem que agir. O Ministério Público também tem as ações em relação ao réu, ao quem comete o delito, o crime, crime, melhor dizendo, aqui nesse caso. Então, não dá para você dizer, a violência contra a mulher é de tal órgão, é de tal instituição. Então, nós conseguimos, pelo Observatório, ter um comitê onde a gente juntou todos esses órgãos e nós sentamos a cada 15 dias, um mês, essa semana, por exemplo, a gente sentou para planejar o próximo passo do Observatório, que foi o quê? Nesse um ano e meio, a gente conseguiu ter uma sala aqui na Assembleia, então, todo mundo que está aqui assistindo pode vir conhecer o Observatório. Nós temos a delegada, a doutora Cláudia, que coordena o Observatório, a Josiane, que é técnica de informática, responsável pela busca de dados e jogar para o sistema. E nós temos o site. Então, você vai, por exemplo, para o município de Itapiranga, olhar aqui a Marlene Itapiranga, ou Bombinhas, ou Chapecó. Mas antes de eu ir para lá, eu quero saber, para mim falar de violência doméstica, quais são os indicadores que tem de lesão corporal, contra mulheres de feminicídio, eu quero saber se tem rede de proteção, eu quero saber a legislação que já tem nesses municípios, eu quero saber se tem conselho. eu vou para o site do Observatório, ali tem tudo. Ali tem o que é o município. Por que isso ajuda? Ajuda e provoca a gente a ter maiores informações para poder agir. Então, pode me perguntar assim, mas, deputada, é só dados? Aí que está a questão. Esse primeiro momento era colocar o Observatório na rua. A gente conseguiu fazer isso. A próxima etapa para 2023 é o cruzamento de dados. Nós queremos saber por que está tendo indicadores de violência num município a mais, no outro a menos, qual é a idade dessas mulheres, qual é o perfil do agressor, do autor da violência, a escolaridade, a renda, porque aí a gente começa a ter um mapa de como é que nós podemos agir em termos de ações e políticas de Estado. Então, o Observatório, ele não substitui a Procuradoria, ele não substitui as DPCAMs, ele não substitui nada nem ninguém. Ele é uma ferramenta a mais de integração de dados. Então, eu acho que é uma grande conquista. Inclusive, já tem em Mato Grosso, São Paulo, vários estados que já estão nos convidando para ir levar a experiência de Santa Catarina para também implantar no âmbito da Assembleia Legislativa desses estados. Deputada Marlene, quer dizer que está dando certo, né? Se já é aí, já está chamando a atenção modelo, referência. Então, é um trabalho em conjunto, não só da Assembleia, e a Procuradoria, assim também, deputada? A Procuradoria, na verdade, acaba sendo um espaço a mais, um espaço aqui na Assembleia Legislativa, um espaço físico na Assembleia, e que as pessoas, tanto as mulheres vítimas de violência, mas qualquer cidadão, qualquer cidadão pode procurar para ter orientação, para ter um encaminhamento, para... Será que eu sofri algum problema, violência psicológica? Porque muita gente acha que é só o bater, o machucar, mas a psicológica, eu acho que talvez seja a pior. Uma das piores. Eu posso vir à Assembleia e pedir ajuda? Tem, inclusive, um número de telefone, que as pessoas ligam, e aí tem uma pessoa lá que orienta, que encaminha, encaminha, por exemplo, para a Defensoria Pública, porque muitas mulheres não têm condições de contratar um advogado, por exemplo, porque tem casos que é necessário a contratação de um advogado. Então, a Defensoria Pública faz isso, orienta o Ministério Público, ou então a DPCAMI, faz esse encaminhamento prático, explica para as pessoas quais são os direitos, quais são os passos a seguir quando você é vítima de violência, quem você procura, o que você faz, como é que você faz o encaminhamento. Então, é um espaço que concretamente ajuda as pessoas, ajuda as mulheres ou ajuda qualquer cidadão ou cidadã que precise de orientação e de encaminhamento para ter o atendimento devido, nas instâncias competentes. Então, porque tem muita dúvida, as pessoas têm muito pouca informação ainda na sociedade. Se você vai, assim, a gente acaba sendo, como a gente trabalha com isso, acaba recebendo muitas demandas, muitos pedidos de informação, acaba sabendo de muitos casos, e as mulheres pedem orientação para a gente, porque elas não, especialmente nos municípios pequenos, é muito difícil, recorre a quem? Vai na delegacia, como é que faz? Elas são mais vulneráveis também, municípios pequenos. Todo mundo se conhece, então, a gente tem um caminho muito grande a seguir, e a procuradoria é um espaço, e aí por isso que é tão importante que nas câmaras de vereadores de todo o Estado sejam implementadas também. Quando foi criada a procuradoria, nós tínhamos 15, hoje nós temos 80, e mais, acho que 8, quase chegando em 100 já, procuradorias nas câmaras de vereadores. Mas é muito importante que as câmaras façam isso, aprovem também, porque não precisa gastar nada, porque daí às vezes o pessoal fala, mas é mais um gasto, como alguns deputados, inclusive, aqui falaram. Não é um gasto. Aqui na Assembleia o espaço já existia, o servidor já existia, a estrutura física já existia, então não gastou nada, só redimensionou ou remanejou servidores da casa que estão ali trabalhando para atender essa demanda que é recorrente, que é muito grande, e que a gente, enquanto instituição, precisa sim fazer a nossa parte, mostrar, ser um exemplo, ser uma referência, mostrar para as câmaras de vereadores que isso é importante, que precisa e que a gente tem que fazer a nossa parte. Deputada Paulinha, só a deputada Marlene falou no número de celular, eu vou deixar aqui, que é 24 horas para denúncias, que é o 4819-9950-959, é o número 99950-959. Esse é o telefone para denúncias para todas as mulheres. É uma ferramenta importante, porque a maioria das mulheres ainda tem dúvidas, deputada Paulinha, e acabam, eu conheço pessoas que já passaram pela procuradoria e pelo observatório, foram muito bem atendidas, tiraram as suas dúvidas e já repassaram essa informação para outras mulheres, que acho que isso é extremamente importante. Aqui em Florianópolis, fundamentalmente, a procuradoria faz esse papel também de auxílio na violência moral, no assédio, no local de trabalho, porque também é uma circunstância de violência que nós estamos submetidas no nosso dia a dia. E é claro, eu, de fato, acho que eu só quero corroborar o que as meninas disseram, tanto na questão do observatório, que nada, nenhuma política pública se forma com consistência e perenidade sem um estudo. E isso, a parte do observatório é a que mais me empolga, porque a gente vai saber como agir, e cientificamente, a gente vai ter elementos para construir esse diálogo, sabe? Por exemplo, assim, a mulher do campo. Que tipo de violência a mulher do campo está submetida? Qual é a violência que aflige a mulher dos centros urbanos? Como é que chega a violência nas mulheres de classe mais alta? Porque tem uma coisa ridícula aí que as pessoas acham que a violência contra a mulher ela está adstrita a uma classe social, a uma cor, a uma idade, mas não é verdade. A gente está vendo jovens, casais jovens de vinte e poucos anos. Isso é que me assusta, tá, meninas? É ver que um casal jovem de vinte e poucos anos, o cara chega em casa, a mulher não lavou a louça, como aconteceu na minha região, e ele enche ela de porrada, porque ela não lavou a louça. Casal assim de vinte e poucos anos, entende? Ou seja, o que que essa geração nova que está vindo aí recebeu, o que continua repetindo um comportamento violento. E aí a gente vai assim, ah, nós vamos demonizar o homem. Não é isso, assim, também não vai resolver o problema, não é apenas a condenação efetiva, porque esse garoto, né, porque com vinte e um, vinte e dois anos, eu tenho filha de vinte e cinco, né, a gente vê, esse garoto, ele recebeu uma carga de informação ao longo da sua vida que o levou a repetir um comportamento violento e o levou a entender que a mulher é submissa a ele. E ele, em algum momento, estourou e foi isso. É, na verdade, eu acho que pelo, pelo fio do que o observatório vai nos dar, a gente vai poder ser mais efetivo, seja na procuradoria aqui, nas demais procuradorias, e mesmo na atenção nos municípios, né, e é importante nas delegacias, nas DPCAMs, que eu acho que é relevante a gente deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, pessoal, tem gente que confunde as coisas, né, acha que a gente é da turma do mimimi, né, que a gente está aí no processo. Nós somos mulheres empoderadas, corajosas, e não estamos aqui para promover a vitimização da mulher, não é isso. Nós não defendemos que as mulheres são melhores do que os homens, não é isso. Nós defendemos apenas equidade e respeito. As mulheres merecem ser respeitadas como qualquer homem, como qualquer pessoa, independente da sua orientação sexual, da sua cor, da sua origem, da sua resiliosidade, ou seja lá o for. O que eu digo para vocês, assim, nós estamos vivendo um tempo, pessoal, que nós precisamos investigar essa questão do processo violento que a sociedade nos entrega, porque nós parece que estamos regredindo, a gente está se tornando ainda mais intolerante e a primeira vítima dessa intolerância é a mulher, porque ela é o ponto mais frágil e mais sensível dessa relação. Então, eu acho que a gente tem, conquistamos muito, eu estou bem feliz pelo que a gente já fez, sim, mas a gente tem uma pauta muito dura para enfrentar e não é negando essa pauta, arrastando a mulher para uma visão de discurso anti-feminista, por exemplo, que a gente vai avançar enquanto sociedade. Esse, em definitivo, não é o caminho para Santa Catarina. Bom, a gente chegou ao final desse primeiro bloco, ainda temos muito o que conversar, eu vou chamar o intervalo, mas nesse intervalo eu também chamo o depoimento da deputada Ada, que vai falar um pouquinho também sobre a importância aí da bancada feminina. A gente já volta. O foco nosso sempre foi na mulher, principalmente na violência contra a mulher, que é a cada dia mais apavorante, a cada dia mais irritante até. E eu chamo bastante atenção nisso, porque todas nós somos mães, somos avós, né, e a agressão, a violência não tem classe social. Portanto, é uma luta de todas as mulheres, não só das deputadas, não só de quem tem mandato. Nós criamos a Procuradoria da Mulher, corremos esse Estado inteiro a organizarmos as procuradorias, a fazermos com que as mulheres dos municípios pequenos se conscientizassem do valor delas, né, e participassem. Corremos, inclusive fomos a conversar até com o prefeito, gente, que não aceitava colocar procuradoria no município, né, porque o machismo em Santa Catarina, todas nós, não sou eu, todas nós sabemos que é muito grande. Eu, a profissional liberal, a dona de casa, todos sabem que o machismo é grande. Eu espero que as colegas, né, continuem com esse trabalho e não só o trabalho, não só bater a foto, não só dar entrevista na televisão, mostrar resultado, porque não interessa para a população, não interessa para a mulher agredida, para a mulher violentada, para a mulher, porque a violência também é a violência psicológica que é muito grande, para mim, uma das piores, né, porque um braço quebrado tem conserto, mas uma mente não tem, é muito difícil, né, e que elas continuem esse trabalho e que realmente mostrem resultado. Eu não estarei aqui com mandato, mas estarei observando e estarei participando e estarei dando os meus palpites, sim, porque lutar pela mulher não precisa ter mandato, você aí pode lutar, todo dia, toda hora. De volta com a discussão, os bastidores melhores, né, a gente conversa, a gente ri, a gente fala um pouco da vida da gente e assim vai. Bom, é, a gente continua nesse papo aí sobre, infelizmente, a violência contra as mulheres, eu queria falar também sobre a campanha do Laço Branco. O que que os homens tem a ver com isso? Você aí que está em casa, vocês acham que os homens tem alguma coisa a ver com a violência contra a mulher? Bom, eu acho que sim. Por isso, nós fomos também ouvir os deputados aqui da Assembleia para ver a opinião deles. Vamos ver? Eu tenho muito a ver com isso, porque como parlamentar, como cidadão, é minha obrigação apoiar qualquer legislação que venha no sentido de proteger as pessoas vulneráveis a qualquer espécie de agressão. Exigir punição severa e entregar para os órgãos de controle, de punição, de acompanhamento estrutura suficiente. Para mim, tem que ter penas duras. É de autoria minha uma lei em Santa Catarina que aquele que for condenado pela lei Maria da Penha fica durante cinco anos sem poder prestar serviço algum para o poder público. Então, o machão que gosta de bater em mulher, ele tem que saber que além de ele responder ao processo, depois ele tem ainda alguma coisa a pagar. O nosso estado é o quinto estado que mais agride mulheres, mais violência contra a mulher e porque aqui a cada dez horas são registrados dois estupros. Então, isso não é coisa boa de se levar e nós temos que divulgar cada vez mais esse tema. O que nós precisamos é educar os homens, é ensiná-los que não há diferença entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre pretos ou brancos. Quando nós formos educados para saber tratar todos de uma maneira igual, a sociedade vai estar curada. Então, o que eu tenho a ver com isso, eu preciso ajudar a educar os homens. Eu acho que tem que se unir, se mobilizar em defesa das mulheres, identificar a violência quando ela começa. É muito importante a participação da sociedade. Para nós é inadmissível, inaceitável que no século que estamos vivendo que nós temos que conviver com a violência contra a mulher. E, pior de tudo, a cada ano que passa, Santa Catarina, além de ser destaque nacional, ele continua aumentando os casos de violência contra a mulher. Nós não podemos mais conviver com essa cultura. Eu também me sinto agredido quando eu escuto ou fico sabendo de uma notícia de violência contra as mulheres. É injusto, é desproporcional e é um péssimo exemplo para todos nós cidadãos. Nós temos que propagar o amor, o carinho, o respeito na sociedade, nas famílias e também, de maneira geral, na nossa vida no dia a dia. A mulher tem que ser respeitada, todo ser humano merece e deve ser respeitado. Então, é lamentável que nós temos visto feminicídio acontecendo em larga escala, principalmente aqui no nosso Estado, tem crescido muito. Então, nós estamos aqui sempre para fazer políticas de conscientização para que se respeite as mulheres. Então, deputadas, bons depoimentos dos deputados. Eu queria saber se as senhoras também conversam com os deputados homens sobre isso, se isso é pauta também aqui na Assembleia. Deputada Luciane. Eu acho que tem projetos de lei, inclusive, de deputados homens aqui, obviamente, que foram construídos a partir das mulheres, né, que levaram essa demanda, mas a gente também precisa dizer que tem muitos homens, colegas nossos aqui, que são solidários e parceiros nessa luta. também a gente tem mulher que é contra, né, então, eu diria que o que importa é qual é o sentido que a gente dá para a vida das pessoas. Nós, na bancada feminina, nós entendemos que não existe em nenhum lugar, seja para quem adota os preceitos religiosos, não está na Bíblia escrito que mulher é menos que homem, nenhuma religião pode usar da fé para explorar e diminuir a importância da mulher, nenhuma educação se for de fato libertadora, ela pode permitir que uma criança seja da educação infantil, dê um tapa na bunda de uma menina, como a gente já viu, e por isso a educação tem que ser transformadora, tem que refletir sobre esses comportamentos, e eu trago aqui um pensamento do Paulo Freire que ele é muito adequado, ele diz o seguinte, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, então se a gente não liberta as crianças refletindo sobre os comportamentos que elas têm de violências contra as meninas, o sonho daquela menina que apanha é bater no menino, ou do menino que sofre uma violência, também é se vingar em determinado momento, então eu acho que esses comportamentos a gente precisa agir e refletir, e nesta casa aqui tem um projeto de lei tramitando que nós precisamos aprovar, que é o projeto de lei que trata dos grupos reflexivos dos homens autores de violência, em Santa Catarina tem mais de 30 experiências muito positivas no âmbito do poder judiciário ou de universidades que estão desenvolvendo essas ações que fazem aquilo que o deputado Fabiano falou, educar o homem, então o homem, primeiro nós temos que punir, porque violência contra a mulher é crime, não tem trocar por uma cesta básica, a legislação já acabou com isso, é crime tem que ter punição, mas o que a gente faz com aquele autor da violência que muda a mulher, rompe o relacionamento, a mulher consegue se livrar desse sujeito violento, mas ele vai fazer isso com outra mulher, então é ele que tem que mudar o seu jeito de olhar para o relacionamento humano, esses grupos reflexivos tem tido um resultado do ponto de vista da reeducação do homem e da sua humanização e da não reincidência que é extraordinário, todas as experiências elas têm dado positivo, então esta casa tem um projeto de lei, a gente está percebendo que a sociedade quer isso, tem nos cobrado, alguns estados já tem lei, como o Paraná, e nós precisamos fazer em Santa Catarina que tem uma legislação que em todas as comarcas tenha grupos reflexivos dos homens autores de violência, aí nós vamos punir, mas a gente vai reeducar para a pessoa que comete violência, neste caso os homens, também mudar sua consciência, porque eu sempre digo, o homem também sofre com a violência, porque ele vai pagar conta disso, ele sofre, então ele precisa entender que sair do ciclo de violência significa também construir uma outra perspectiva de vida para ele e para a mulher que não quer mais ficar com ele e que tem o direito de ter uma vida feliz como ela desejar, então eu penso que os homens têm tudo a ver com isso, porque nós aqui não vamos conseguir aprovar projetos de combate à violência só com nós mulheres, nós somos minoria, nós precisamos que os homens ajudem, ajudem no debate, no convencimento e tenham posição, posição firme, falar, mas o voto tem que ser a favor de todos os projetos que garantam equidade e igualdade para as mulheres. Bom, é bom saber que pelo menos esses deputados, alguns que nós ouvimos, que não conseguimos ouvir todos, mas todos foram bem positivos nas respostas e eu queria que a senhora falasse, deputada Marlene, o que mais lhe assusta relacionado a essa violência do homem contra a mulher? Olha, eu acho que é uma coisa tão difícil de entender, na verdade, como é que um ser humano se sente superior ao outro, como é que um ser humano entende que ele pode ser dono do outro, então, acho que assim, tem algumas questões, a Luciane falou muito bem, da punição, daquilo como a Paulinha falou antes também, é preciso ter punição, eu acho que são, se a gente começar a pensar, tem algumas coisas que tem que ser feitas agora, com o que já acontece, então, a gente tem aí os grupos reflexivos, a rede de proteção tem que estar fortalecida, as mulheres vítimas de violência, elas tem que ter um espaço para denunciar, para serem atendidas de forma humanizada, de forma, com equipes qualificadas, as pessoas tem que saber atender uma mulher vítima de violência, essa mulher, quando ela não tem uma formação para ela poder ter autonomia financeira, por exemplo, buscando o mercado de trabalho, ela tem que ser qualificada para ser inserida no mercado de trabalho e ter autonomia financeira para se sustentar e não depender de ninguém, então, acho que isso, e os homens causadores da violência tem que ser, obviamente, punidos, então, isso é uma coisa, agora, outra coisa que a Paulinha falou antes, educação, enquanto a gente não tiver, nas nossas escolas, uma preocupação real, hoje, já tem muito, já tem, a Polícia Civil já faz, Ministério Público, enfim, tem muitas ações já com as escolas para falar sobre isso, mas isso não pode, isso tem que ser disciplina, isso tem que ser, tem que estar no currículo, as pessoas, tem que ter um debate sobre isso e as crianças, desde pequenas, entenderem que uma pessoa é igual à outra, somos todos seres humanos iguais, com os mesmos direitos e os mesmos deveres, só que isso, isso é uma questão cultural e aí demora para isso acontecer e se o poder público não entende isso como uma prioridade e tem uma política pública muito clara com relação a isso, é muito difícil porque daí cada um, nós vamos continuar cada um fazendo a sua parte, nós aqui aprovamos leis, a consolidação de toda a legislação, a procuradoria, o observatório, agora um convênio com as justiceiras lá de São Paulo dando assessoria jurídica gratuita para as mulheres vítimas de violência que é um grande avanço também que é uma conquista nossa da bancada feminina, da procuradoria da mulher e do observatório e da bancada feminina, mas isso são, nós estamos fazendo a nossa parte, mas eu entendo que tem que ter, tem que ter na educação, no ensino regular, tem que ter uma discussão séria sobre isso e aí também uma política pública séria sobre isso, que seja efetiva, que cada município tenha que ter a sua responsabilidade, fazer, claro que a gente entende que municípios maiores, menores, têm as suas diferenças, mas aí se regionaliza o atendimento, tem caminhos para se fazer. E a outra questão, eu fico feliz também que a gente tem aqui, tem esse projeto tramitando e que eu acredito que vai ser aprovado, que é desses grupos reflexivos que eles são fundamentais, os homens precisam entender que os homens que são violentos, claro, que têm essa questão cultural também, que eles acham que são, que devem sustentar, ser os, como é que é o termo, o homem tem que sustentar a família, tem que ser o cara que garante o sustento, que é o responsável pela família, isso hoje não existe mais, a gente tem, a gente é igual e a gente tem que ter, e nós mulheres temos que ter essa possibilidade de, ah, eu vou trabalhar fora, eu vou fazer a minha vida do jeito que eu quiser, é um direito que eu tenho, eu namoro quem eu quiser e se não der certo, vamos reconhecer, começar a vida e não é por isso que o homem vai ter o direito de me matar porque eu não quero mais, então é uma coisa assim, aqui na casa, eu acho que assim, os homens de modo geral, são parceiros, tanto é que nós aprovamos várias leis aqui e como disse bem a Luciane, eles são maioria, então se não fosse assim, nós não teríamos conseguido aprovar os projetos e transformado em lei, então acho que temos sim parcerias, e os homens tem tudo a ver com isso, tem que fazer, e talvez, se a gente tivesse mais homens encabeçando esse movimento, seria muito mais efetivo, porque além de ser em maioria, a gente ainda tem essa coisa também de quando é uma proposta que vem de um homem, a impressão que dá é que tem mais, que pega mais o que é mais facilmente aprovado, enfim, então acho que os homens tem tudo a ver com isso sim, e eu estou aqui também com o símbolo aqui hoje, porque eu acho que é muito importante a gente também lembrar isso para as pessoas, lembrar isso para os homens, que são vidas humanas, nós somos seres humanos, são vidas humanas que simplesmente uma pessoa chega e se acha no direito de acabar, porque não é do jeito que ela quer. Deputada Paulinha, já vimos, deve ser a sua opinião também, que os homens tem tudo a ver com isso, eu queria nessa junção de bancada, observatório, procuradoria, que expectativa que nós vamos ter daqui para frente, positivas, que avanços que a gente pode esperar, já conquistamos algumas coisas, né? Mulher, eu estava aqui pensando, eu vi o depoimento dos meninos, eu acho que nós temos que combinar um negócio aqui, nós temos que pedir para a nossa TVA gravar com todos os 38, sabe por quê? Porque quando a pessoa se expõe, é 37, quando a pessoa fala e defende uma pauta, ela se compromete psicologicamente, eu estava aqui pensando, porque, claro, são três deputados que sempre apoiam as causas mais progressistas, os que deixaram depoimento, mas eu estou muito curiosa para ouvir o depoimento de alguns colegas, sabia? Porque como que a pessoa vai dizer que é a favor da violência contra a mulher? Não vai dizer. Nós temos aqui desengavetar, assim, o que eu tenho como meta? Eu acho que a gente tem que combinar com antecedência na nova legislatura, esperar os coleguinhas, os meninos novos chegarem já no começo de fevereiro e já fazer uma proposição de limpar a pauta. A gente deve ter pelo menos uns 30 projetos de lei que tratam de questões pelas mulheres engavetadas numa comissão ou na outra. E eu acho que a nossa primeira tarefa tem que ser ter qual é a homenagem que o parlamento catarinense pode fazer no 8 de março, na semana, né? É, não. Eu digo porque é a data que simbolicamente... Sim. No lugar de qualquer outra coisa, a gente ter essa pactuação, esse compromisso... A gente não quer só receber rosa na deputada. Tudo que a gente não precisa nesse momento é isso. É, de repente, ter essa pactuação com o parlamento aqui, com os nossos amigos, com os nossos colegas deputados, de aprovar todas as matérias. O que seria um compromisso da casa? pensando agora em voz alta aqui. É a gente estabelecer como meta um prazo de tramitação máximo de 90 dias ou de 120 dias quando se tratarem de matérias relacionadas à mulher ou à violência de gênero ou à violência como... de uma forma geral que seja. Mas isso deveria ser uma pauta mais rigorosa. Eu tenho um projeto de lei, um dos que a gente apresentou aqui dessa... De 2019, pessoal. Passou esses quatro anos que eu estou discutindo um da ADA de... Nós estamos discutindo na CCJ. De 2021, uma coisa tola, um projeto que é pela terceira vez que volta para a CCJ, porque vem para o plenário, um colega vai lá e quer fazer uma emenda para desqualificar o projeto, para dizer, ah, não, esse aqui que defende as mulheres não pode. Então, vamos defender todo mundo. Vamos defender todo mundo. nós somos pontualmente, rigorosamente, incontestavelmente contra qualquer tipo de violência. A violência contra homens, a violência contra crianças, a violência contra qualquer um. Existem casos de mulheres que são agressoras? Existem. Por que que os projetos de lei são feitos focados nessa área? Eu quero que vocês me escutem, vocês que estão em casa, para vocês tirarem da cabeça que nós estamos aqui de mimimi. é porque estatisticamente, enquanto um homem sofre violência, 99 mulheres sofrem violência. E estatisticamente, a agressão à mulher é gigantemente maior. Por isso que a gente precisa ter medidas mais consistentes de proteção à mulher. Então, resumo da ópera. Eu acho que sim, a gente tem que pelo menos propor, quero só ver como é que nós vamos se virar nós duas, mas nós vamos ter que propor para o novo parlamento, eu acho, algo nesse sentido. Estabelecer um pacto com a casa de tramitação celere para projetos dessa natureza, resguardados, claro, os direitos regimentais de cada colega, mas a gente pode ter no regimento interno da casa um capítulo que dialogue com essa situação de violência. E, claro, continuar insistindo, pedir para a TVA gravar depoimento com todo mundo, que eu acho que é muito ótimo isso aí. Eu estou desconfiada. O problema não é se contra ou a favor, que eu acho que 100% vão dizer que são contra a violência. Onde é que reside a nossa divergência? A causa da violência, os fatores que levam à violência. Esta é a questão. É aí que a gente se pega. porque a culpa é da mulher de novo, tem a ver com a roupa, tem a ver com o lugar que ela estava, tem a ver com a postura, então, aí é que a gente diverge. Mas nem todos assumem isso publicamente, por isso que o depoimento... A maioria não. Claro. Não dá isso. Deputadas, quero agradecer muito, muita coisa, a gente ainda precisava falar sobre esse assunto, mas a gente promete que vai fazer outro programa para falar sobre esse assunto. Eu queria que vocês deixassem, né, começar para a deputada Luciane, uma mensagem aí para homens e mulheres. Então, a partir de 2023, a bancada feminina da Assembleia Legislativa terá, infelizmente, menos mulheres na bancada feminina. Isso não significa que nós vamos abrir mão da Marlene e vamos abrir mão da Ada também, como nossas colegas deputadas aqui nos ajudando. Mas nós temos um desafio grande que é trazer as mulheres para mais perto do parlamento. Então, eu imagino que a gente crie um fórum permanente de diálogo com as mulheres para a gente fortalecer os movimentos organizados e todas aquelas mulheres que têm coragem, vontade e consciência de que essa realidade precisa ser mudada e está nas nossas mãos. E todos os homens que têm essa consciência são nossos aliados, porque nós não queremos construir uma sociedade onde as mulheres cometem violência. Nós queremos construir uma sociedade de justiça. Então, estão todos convidados a nos ajudar. deputada Marlene, tem certeza que a senhora vai ficar apoiando as suas colegas, já que fez um trabalho tão bonito aqui na Assembleia. Tenho certeza que não vai abandonar a causa. É isso? De jeito nenhum. Não, eu vou encerrar o meu mandato no dia 30, no final de janeiro, né, mas, sem dúvida nenhuma, eu vou continuar trabalhando com essas duas mulheres maravilhosas, a Ada, certamente, também. A gente vai encontrar uma forma de continuar fazendo isso, não no mandato, mas, efetivamente, contribuindo, ajudando, trazendo sugestões, enfim, ajudando a implementar aquilo que a procuradoria, os projetos da procuradoria, do observatório, enfim, porque isso não é uma ação só enquanto parlamentares. Isso é uma questão, eu, no meu caso, é uma questão que eu acredito e que todos nós temos que fazer a nossa parte, seja aonde estivermos e da forma que for, mas temos que fazer a nossa parte, porque acho que a gente teve avanços importantes, significativos, né, eu trabalhei aqui na Assembleia, trabalho já há algum tempo aqui, acompanhando, né, as ações da casa e eu acho que esse mandato foi o mandato mais efetivo no sentido de conseguir das conquistas, né, não é uma conquista, é um avanço, né, os avanços no sentido de conscientizar a sociedade, de conscientizar, começar aqui pela casa, conscientizar os colegas, conscientizar as pessoas que trabalham aqui nessa casa, fortalecer a rede de proteção, né, fazer esse trabalho conjunto, que eu não tenho dúvida que vai, que mudou a realidade, a gente tem os números, mas os números, aí a gente sempre vai estar naquela discussão, ah, aumentou porque teve mais denúncia ou porque teve mais violência? Violência teve porque senão não teria denúncia e não teriam, os feminicídios são números, né, então, são inquestionáveis, então, eles efetivamente aumentaram, mas a gente, os avanços que a gente teve foram extremamente importantes e eu tenho certeza que as duas aqui vão continuar fazendo esse trabalho maravilhoso e cada vez mais eu acho que a gente vai ter, acho que esse trabalho de coletar as, né, os depoimentos também dos parlamentares é, como a Paulinha disse, uma forma de fazê-los se comprometerem com a causa, né, de fazê-los serem parceiros ainda que a bancada agora seja menor e quem sabe essa oportunidade inclusive para vocês homens serem mais parceiros na construção de caminhos, mais uma vez, que é isso que a gente precisa fazer, né, na conversa inclusive com o executivo para ter políticas públicas mais efetivas, uma estrutura de Estado também que trabalhe efetivamente que isso é importante também, ter o Estado, ter alguém que seja responsável por isso, né, que dialogue com a sociedade, que dialogue com as instituições e, obviamente, também disponibilizar recursos públicos para que isso possa efetivamente acontecer. Então, eu estou muito feliz, é a minha despedida aqui também, né, como parlamentar nesse programa, mas muito feliz e muito honrada por poder ter feito parte dessa bancada nesses quatro anos, ter contribuído de alguma forma, por menos que tenha sido, mas de alguma forma conseguir contribuir para fortalecer esse trabalho, para mostrar que ele é importante, para mostrar que ele dá resultado, que ele é necessário. E eu vou continuar com toda certeza trabalhando da forma que for possível para, se eu puder contribuir para que uma mulher a menos, né, seja vítima de violência, já vai ser uma grande coisa, mas eu acho que a gente tem uma força muito grande, pode contribuir muito e melhorar essa situação aqui em Santa Catarina e, consequentemente, no Brasil. Deputada Paulinha, as alianças vão continuar, então quer dizer que vai ter apoio da deputada Marlene e com certeza da deputada Ada. E aí, como é que vai ser o trabalho? Não vai ser brincadeira, não. Não, mas eu vou dizer para ti, assim, a Lu já tinha proposto esses tempos, a gente falando, uma com a outra amiga, alguém convencer de nós, né? Ela já tinha, Paula, nós temos que ter novas ideias, vamos fazer um fórum de mulheres. Eu acho que, sim, a gente vai ter espaço também de buscar os colegas, parceiros aqui da casa, mas eu quero me dirigir especialmente às pessoas que estão nos assistindo, né? Sabe-se lá, Deus, quem é que vai parar na frente da televisão para ver nós falando sobre esse tema, mas se porventura chegar para você esse quadro que você estiver assistindo, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, esta não é, pessoal, escutem, não é uma causa nem da esquerda, nem da direita. Vamos parar com essa bobagem? Tem gente que diz assim, ah, eu sou uma mulher conservadora, tudo bem, entende? Eu tenho um pedaço de conservadorismo do tamanho do mundo dentro do meu coração, entendeu? Eu faço a China em casa, eu tenho uma doença, vocês não estão entendendo, eu passo toalha, entendeu? Eu sou uma, eu sou uma, eu dentro de casa, eu sou igual a minha mãe, entendeu? Aquela matriarca tradicional que cozinha para a família, está tudo certo, não interessa como é que é o seu comportamento. Ah, eu gosto de me vestir de forma mais recatada, eu já sou escandalosa, já não posso dizer a mesma coisa. Não interessa como você é como mulher, não interessa se você é mais conservadora, se você é mais progressista, se você é do lado A, do lado B, a pauta feminista é de todos e todas. Vamos largar a mão de falar, ah, não, eu sou contra o aborto, tá bom, eu também sou, em muitas circunstâncias eu sou, mas nem por isso eu vou negar a minha participação de proteger a mulher e de buscar o empoderamento da mulher pessoal. São questões diferentes e que estão misturadas, estão jogadas todas no mesmo fosso e a nossa sociedade, perdão, principalmente a mulherada catarinense, precisa de um chacoalhão, a gente precisa dizer para elas que primeiro tem que ser nós por nós, depois eles por nós, depois todos por todos e é assim, não é à toa que Deus permitiu que a gente tivesse a dádiva de gerar uma criança, é porque ele sabe que no nosso coração e na nossa alma de mulher há espaço para muito mais e é essas mulheres guerreiras que a gente fala, a gente se dirige a elas hoje para elas perceberem que está tudo certo em a gente ter um pouco mais de empatia, da mesma forma os homens que estão nos escutando, gente, a Lu falou uma coisa, Marlene, num momento que é bem pontual, acho preciso e acho que vale destacar, eu te digo isso porque eu tive o privilégio de ler um livro, agora eu não posso nem contar para vocês qualquer, porque eu tenho uma memória péssima, mas uma hora dessa, é um livro que discute, o Covid acabou comigo, que trata, traz depoimentos de homens que estão presos porque mataram as suas mulheres e as suas companheiras, tem um caso deles que de me lembrar da história eu já me arrepio de novo, é a coisa mais triste do mundo, assim, ele não conseguiu se matar de volta e a tristeza, a tristeza que esse homem se envolveu porque ele fala, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter matado a mãe dos meus filhos, eu não sei porque eu fiz isso, entende, ele pede todo dia para morrer, porque ele não se conforma de ter matado a pessoa que ele mais amou na vida, na concepção dele, entende, esse amor que se transforma numa doença e escraviza e violenta uma mulher, ele precisa ser de fato tratado por toda a nossa sociedade e não se pode ignorar essa parcela de sofrimento que o agressor também vive, porque o maior prisioneiro da violência é o agressor, então eu deixo essas reflexões todas para vocês dizendo que não é mesmo que a gente tivesse 40 mulheres aqui, mesmo que todos os homens votem os projetos, não é esse plenário que vai dar jeito disso, nós temos um problema social, endêmico, estruturante que só nasce a solução dele dentro de cada lar, essa é uma tarefa coletiva de todos nós. Deputada, tenho certeza que muita gente vai assistir esse programa e vai tirar muitos ensinamentos, isso eu prometo para a senhora. Bom, queria agradecer a deputada Luciane, deputada Marlene, deputada Paulinha, foi muito importante a fala de vocês e a gente promete um novo programa para falar muito mais sobre isso, que eu acho extremamente importante, não só para as mulheres, para nós mulheres, entendermos um pouquinho melhor o que acontece, mas para os homens também pensarem um pouquinho nesse assunto. Muito obrigada pela participação de vocês, esse foi o Em Discussão, uma edição especial para falar sobre bancada feminina, observatório da mulher e procuradoria da mulher aqui da Assembleia Legislativa. Continue aí acompanhando a nossa programação. Até uma próxima, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho